Boa noite, segunda-feira 23 de maio está entrando no ar o Esporte 56, seu boletim semanal das notícias de Itatiba e a gente faz aqui um ping pong do Campeonato Brasileiro com você sempre participando com a gente. Hoje no programa a gente vai ter o sorteio da camiseta que ficou da semana passada, hoje quem ligar no 4524-4368 vai concorrer ao sorteio da camisa do Santos ou quem quiser participar do programa com o meu amigo Davi Bueno, esporte56.hotmail.com Boa noite Davi, tranquilo ou não? Tudo bem e você? Hoje vai bombar o telefone da produção ou não? Hoje vai. Pessoal, que Deus abençoe, boa semana a todos aí. Camisa do Santos para sorteio, quase não vou precisar falar nada, mas eu falo quase tudo aqui. Camisa do Santos aqui para sorteio que na semana passada saiu do Corinthians, liga no 4524-4368 e para falar com a gente aqui no esporte56.hotmail.com Tem também os resultados do Campeonato Amador, Campeonato Brasileiro e as novidades aqui da cidade que tem bastante coisa para falar hoje. É isso aí, eu vou passando rapidinho aqui. A gente vai ter, sendo realizado aqui a terceira festa country sertaneja, no dia 18 de junho. Vai ocorrer esta festa lá no Rancho Alegre, na estrada municipal Pedro Quaglia. A gente vai sortear aqui na semana que vem, dois pares de ingresso. Vai ter o show do Maurício e Mauri, os irmãos titãzinhos em Chororó e The Hill Jack Band. São os dois shows que a gente vai ter lá. Amplo estacionamento grátis, sorteio de brindes também. Vai ser muito bacana a festa organizada pelo pessoal lá da Ana Rafa. Os ingressos, quem quiser comprar os ingressos, Country BR, Itacar, Trevine e Ana Rafa. Semana que vem a gente vai estar sorteando aqui dois pares de ingresso para a terceira festa country sertaneja. Você já foi lá, né, Davi? A gente disseram que você já foi lá. Já, já, já fui lá, sim. Outra festa que vai ter, acho que é dia 18 de junho, vai ter a festa brega na cidade, a sexta festa dos corpinhos. Eu vou ter mais detalhes depois, vai ter um par de ingresso também para sortear para vocês. No próximo programa eu mando aí. É isso aí. Como o nosso tempo é curto... E já estala os dedos. Já estala os dedos, já vou emendar logo Copa Futsal de Amador. Copa Futsal Amador na fase semifinal. Tivemos aí as semifinais disputadas. A equipe do Urchin venceu por 5x1 o Sinai, carimbou a vaga para a final. Os gols do Urchin, Genilson fez dois. Não, Geleilson. Geleilson fez dois. Marcelo fez dois e o Carlos fez um. Não veio aqui para mim quem fez o gol do Sinai. No outro jogo da noite, que teve aí o destaque, que foi a torcida do Centenário, que lotou as dependências do Ginaio José Botelho Nunes, lá no Jardim Vitória, e empurrou a equipe do Centenário para frente. A equipe do Centenário é um jogo muito disputado. Venceu por 4x3 a equipe do United. Os gols da equipe do Centenário. Dois do Anderson, um do Graziano e um do Wellington. Para o United, Michael marcou dois gols e o Rodrigo descontou. No dia 28 agora vai ser a grande final. Às 6 horas da tarde, o terceiro lugar entre Sinai e United. E às 7 horas da noite, a final entre Urchin e Centenário. Outro final de semana também já foi realizada. A primeira rodada da Copa e Associação de Futebol Amador, que leva o nome da taça Vicente Anjulo Úngaro. A competição, seis partidas nesse final de semana. Nacional e Garra empataram em 2x2. O Ponto Extra foi para a equipe do Garra. No final do jogo, havendo empate, a decisão do Ponto Extra para os pênaltis. O São Marcelo venceu a equipe da Ponte Nova por 7x0. Ferroviário venceu o Mavalério por 2x0. O Expresso do Porto bateu o Galeto por 1x0. E o Valência perdeu para o Caveirão. E falta aqui, Unidos dos Transportes, Atetur 3, Real Paulistano 0. 14 equipes participam da Copa, são duas chaves. Classificam-se os quatro melhores de cada chave para a segunda fase. Copa da Associação aí. Agradeço o pessoal da Associação mandando a informação para o e-mail do Esporte 56. Muito obrigado. É, bastante informação aí. Correram ou não? É, o que é isso? Qual a narração de corrida de cavalo? Cruzam o disco final. O Campeonato Amador também teve seus jogos agora no final de semana. A equipe do Itatiba perdeu por... A equipe do Nidos da Vila ganhou do Itatiba por 2x1. Jogo muito difícil disputado no campo do Itatiba. A equipe do Buenópolis ganhou da equipe do Romanin por 4x2. Na outra chave, a equipe do Clube de Campo empatou com o Palmeirinha em 3x3. E o Bandeirantes empatou com o 1º de Maio em 1x1. Um jogo de meio de semana que é bastante interessante, até para a população que é um pouco raro ter na cidade. Tem um jogo no final de semana, na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, entre Buenópolis e Unidos da Vila Alvorada. Vai ser no campo do Itatiba. O jogo foi válido pela segunda rodada. E os jogos do Campeonato Amador, vai ser no sábado. O Bandeirantes pega a equipe do Clube de Campo, às 3h30 da tarde. E os outros jogos, ainda não tem informação, mas a liga já vai passar para a gente. Vamos ver se eu consigo passar esse resultado para vocês. Mas um jogo muito interessante de ver, como é um jogo raro. Raro aqui tem na cidade, não é, Marcos? É um jogo de quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. A equipe do Itatiba, a equipe do Unidos da Vila, vai receber o Buenópolis aqui. Jogo entre as duas equipes que ganharam aí na primeira rodada. Os jogos são quatro equipes na chave. Joga em turno único, três jogos. Os dois primeiros classificam para as semifinais do Campeonato Amador. A rodada vai ser no sábado, porque no domingo tem o campeonato da seleção. Tem o campeonato da seleção, exatamente. Da seleção do Itatibense. Isso, exatamente. O campeonato da federação promovido pela Federação Paulista de Futebol. Na última segunda-feira... Na última... Quinta-feira. Quinta-feira teve a apresentação dos uniformes. Eu até tive presente lá e vi o trabalho feito pela secretaria e pelo Carlinhos. Parabéns até a Secretaria de Esportes e a Liga Itatibense. E sábado agora já começa... Domingo agora já começa o Campeonato Amador de Seleções das Ligas, né? E Itatiba já faz o seu primeiro jogo no domingo. Muito importante também prestigiar esse jogo, que é muito legal. É a primeira vez que Itatiba participa desse Campeonato de Seleções e Ligas da Federação Paulista de Futebol. Então quem gosta de futebol tem. Quinta-feira à noite tem jogo do Amador, dos dois times que ganharam. Um jogo que deve ser muito disputado. No sábado à tarde... No sábado à tarde tem a rodada do Amador. É a rodada do Amador e do Veterano. E do Veterano. No sábado, no comecinho da noite, tem a final do Futsal de Amador. E no domingo tem a seleção de Itatiba no Campeonato promovido pela Federação Paulista de Futebol. Isso sem contar com o Campeonato de Sênior, Master, que também o Sênior joga no sábado, o Master joga no domingo de manhã. E também as equipes da categoria de base, que estão na sua fase final, né? As equipes já se classificaram para semifinais aí, para Mirim e Mirim infantil. Juvenil ainda está em Chaves, na segunda fase de Chaves. Mas está tudo aí se decidindo. Já já está acabando os campeonatos aí. E a gente vai pegando as informações e vai passando para vocês. É o primeiro semestre chegando ao final e os campeonatos na reta final também. Mais um recadinho aqui da Camisa do Santos. Camisa do Santos para sorteio hoje, 4524-4368. Você liga para a gente e participa do sorteio da camisa. E para falar com a gente aqui no esporte56.com. É isso aí. Ah, deixa eu só mandar um abraço rapidinho. Pessoal do Jardim México que assiste a gente, pessoal do Jardim Vitória, do Arizona. E o pessoal ali, o pessoal ali da rua João Tomazini, que eu passei lá e bati um papo com o pessoal hoje. Ali no Jardim México, ali que participa e fala com a gente. Fala que a gente assiste a gente aqui no esporte56 direto. É isso aí. Enquanto já estão estalando os dedos para a gente faturar. Primeira estaladinha. Eu vou mandar um grande beijo para a Viviane, namorada do meu amigo Fabrício, que disse que não perde esporte56. Um grande beijo para você, viu Viviane? E agora, gente, a gente vai faturar. Não saia daí, voltamos já já.